Tem pessoas que olham pra ti e não dá nada. Tem pessoas que tem lugares que você já passou aí, que tem pessoas, aleluia, que acham que você é até maluco. Mas você foi levantado pra confundir aquele que fez isso aqui. Você entende isso aqui? Você entende? Mas você tá saindo com a posse de vitória. Tá vendo esse carro aí fora aí, ó? Foi eu que te dei. Eu te dei aquele carro. E eu estou ungindo o volante, estou ungindo o carro inteiro. Eu vejo, aleluia, um eixo assim, aleluia, do seu lado, daquele banco, do passageiro. Aleluia, Deus fala pra ti. Apenas me adore e fala o que eu tenho contigo e feito contigo. Porque nesse acidente não era nem pra você ter voltado. A Deus, o médico que fez a cirurgia, foi escolhido por Deus. A Deus, aleluia, Deus vai contigo. Amém?